Música Ei Mother, vamos, cadê o meu hambúrguer? E espere a sua vez, assim como todo mundo espera. Eu sou uma pessoa só, entende? A menos que você queira ajudar. E tire esses pés dessa cadeira, tem que isso aqui não é uma casa de descanso. Aonde você vai? Olha, desde que aqui não é uma casa de descanso e Dexter não quer ajudar na cozinha, não importa um pouco de óleo aqui ou lá, vocês preparem o ensino. Está falado e obrigada. Oh, 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 oh. Ah, Kip, pega o extintor de incêndio. Vem, traga todos molhados, os russos saiam daqui. Ah! Pode funcionar essa coisa. Não dá, não funciona. Volantes Audazes Música 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 Distribuição Low Vision Versão brasileira Telecine Pena que não podemos salvar mais Qual é o prejuízo que você calcula? Bem, contando com toda a área da grelha, do balcão também, estragos do prédio, eu calculo que sejam os 5 mil dólares Mas eu não tenho os 5 mil dólares, o que é que eu vou fazer? Assinou o contrato, o problema é seu, mas como proprietário eu posso emprestar o dinheiro Eu vou a falecer só em pagar os juros que você cobra Negócio é negócio, e você ainda tem o contrato, o balcão espero que continue pagando E também espero que esses danos sejam reparados, senão terá que desocupar logo E aí E aí